Bom, sejam bem-vindos ao mais um seminário do Laboratório HAL. No seminário de hoje, quem vai apresentar é o Henrique Voni, que é orientado pelo professor Denis Fontenato, um dos membros do grupo. Você faz mestrado, né, Henrique? Isso, mestrado. Então, um aluno de mestrado aqui da UFABC, da computação, e ele vai falar sobre ensembles aplicados na interface cérebro-computador, né? Ah, eu estou vendo aqui que isso também é coorientado pelo Suyama, né? Isso. Perfeito. Então, fique à vontade para apresentar. Agradeço a sua participação voluntária, né? Isso. E fique à vontade para apresentar. Depois da apresentação, a gente abre espaço para as perguntas. Então, vamos agradecer. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Os alunos do laboratório, os professores que estão presentes. Eu sou já um aluno de mestrado do professor Denis aí, no curso de ciência da computação. Vou dar um pouco de continuidade do nosso último, da nossa última palestra, que foi da Fernanda, né? Ela também desenvolveu o tema dela em cima de ensembles, né? Só que aqui, além da diversidade, a gente vai tentar focar um pouco na aplicação também, que é uma área bem interessante de se aplicar esse tema. É o que são as interfaces cérebro-computador. Um breve sumário aí do que a gente vai conversar. A ideia hoje é introduzir de uma forma bem mais, assim, interativa, né? Os assuntos que, bem mais superficial, os assuntos que a gente está abordando na minha pesquisa, né? Hoje, atualmente, a gente ainda está numa fase de desenvolvimento, né? De implementação. Mas já dá para falar um pouquinho a respeito de cada conceito que a gente vai abordar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as interfaces cérebro-computador. As redes neurais artificiais que vão compor o nosso Ensemble. Já dando um spoiler aí, a gente vai usar redes neurais artificiais nos Ensembles, né? A técnica de Ensemble, ou as técnicas que a gente vai usar, e falar um pouquinho da nossa pesquisa e o que a gente pretende fazer no futuro. Bom, para começar, o que são as BCIs, então? Ou Brain Computer Interfaces. Para exemplificar aqui, já é uma coisa bem intuitiva, né? A gente vê que tem, nas figuras aqui, duas pessoas com essa touca na cabeça, né? E está ligado a um computador, né? A ideia do BCI é justamente transmitir a atividade cerebral, né? Os nossos pulsos elétricos, né? E tentar traduzir eles em um comando de alguma aplicação. Na esquerda, aqui, a gente tem uma pessoa com... É cadeirante, né? Uma pessoa com uma mobilidade um pouco limitada, né? E está ligada ao computador. Esse experimento visa fazer com que a pessoa consiga mexer no mouse do computador, sem, de fato, usar o movimento. Na direita, já um pouco mais ambiciosa até, né? Duas pessoas tentando jogar um jogo de tênis ali, só com o pensamento. Vale lembrar também que essa área, ela está um pouco, assim, engatinhando ainda, porque a gente ainda precisa considerar uma fatia de tempo que é captada por esses sensores, né? Que é em segundos, né? Então, no caso de um jogo, por exemplo, às vezes dois... um segundo já é muita coisa, né? Então, isso pode atrapalhar um pouco na resposta que o sistema vai dar. Basicamente, existem dois paradigmas de BCI. O baseado em imagética, que é onde a gente precisa que o usuário consiga imaginar a ação que ele quer fazer, seja um movimento ou não. E existe a abordagem da atenção seletiva, né? Que é, na verdade, ela é debilitada por estímulos externos. Então, seja o usuário focar em um ponto que está oscilando numa determinada frequência, né? E tudo isso é captado por essa toca que eles usam na cabeça, que é um eletro... É um EEG que a gente fala, né? É eletroencefalograma. Uma toca disso. Essa não é a única forma de se fazer essa captação, né? Mas é uma das mais convencionais. Por ser relativamente simples de se atribuir a um sistema BCI, ela também tem um custo relativamente baixo, né? E tem um desempenho bom. Além de não ter que ser uma coisa intrusiva, né? Porque você implantar um chip na cabeça de uma pessoa já envolve outras questões que aí já pode tornar uma coisa mais complexa. Então, o mais difundido e utilizado aí são as EEGs, que são essas tolcas aí. Mas não é só a gente pegar o sinal e tentar traduzir ele em um comando, né? Existem etapas, né? Uma BCI convencional, ela tem etapas bem definidas, que são essas que eu estou mostrando na tela aqui. Cada uma dessas etapas é uma área de estudo à parte, porque envolve uma grande quantidade e riqueza de informações, né? E técnicas também. Aqui, lembra até um pouco, assim, a ideia de um pipeline de um projeto de machine learning, né? Que a gente vai dar aquisição, faz uma limpeza nos dados, né? E a classificação. Aqui, só explicando brevemente, né? A aquisição do sinal é feita por aquela toca, uma interface que consiga se comunicar com aquela toca e os sensores. O pré-processamento é a limpeza dos dados, porque principalmente no caso de uma toca, como eu mostrei, aquela que você posiciona os sensores em diferentes partes da cabeça, mesmo essa toca, ela acaba captando informações que não são só daquela região do cérebro, né? Existem artefatos, que a gente chama, que são interferências no nosso sinal, que pode ser dado tanto por fatores internos do nosso próprio corpo, como, por exemplo, a questão do cabelo, né? Interfere no sinal. Outras partes da cabeça também acabam sendo captadas ali pelo sensor, né? Um simples movimento espontâneo que a gente faz. Até questões também, assim, externas, como, por exemplo, se for uma questão de depender da atenção seletiva do usuário, se a gente tem uma iluminação no ambiente que é mais desagradável, isso pode interferir no sinal. E também tem a questão do usuário, assim, o estado em que ele se encontra, né? A questão do humor do usuário também influencia nessa questão da qualidade do sinal que a gente capta, né? Se você mede um usuário que está num humor, assim, de estresse, é diferente de um usuário que está em repouso, e isso pode interferir na nossa aplicação também. A questão da extração de características, ela envolve tanto a extração da informação que a gente consegue pegar, né? Desses dados que já estão limpos, mas também tentar combinar os nossos atributos de uma forma minimamente, de tamanho mínimo, né? Assim, a gente tenta extrair o mínimo de atributos que contenham uma relação entre eles e que isso tenha uma informação. como, por exemplo, técnicas de processamento de sinais, como no caso, a transformada de Fourier. E a classificação, que é onde se encontra, de fato, o meu projeto, né? Que é o fato de receber esse dado já pré-tratado e tentar transformar ele de uma maneira eficiente em um comando de sistema. Bom, aí, para lidar com tantos desafios, né? A gente buscou, aí, não só o uso de ensembles, né? Mas também trazer diversidade para o comitê, o ensembles ou comitês, né? A gente tenta trazer diversidade nos classificadores que a gente vai considerar para esse ensemble, né? Então, a gente tem um problema que a gente está lidando com dados que são um pouco complexos, né? E a gente não... Assim, a ideia básica de um comitê é usar classificadores mais simples para poder compor algo que seja mais robusto. Aqui, a gente está tentando buscar um equilíbrio. Então, a gente vai tentar não só usar classificadores mais simples. A gente quer usar classificadores um pouco mais, assim, robustos, né? Mas que não sejam muito complexos. Então, a gente considerou aqui é trabalhar com esses três tipos inicialmente aqui, com esses três tipos de redes neurais. Multilayer Perceptor, que é a mais convencional. Radial Basis Function, Network e Extreme Learning Machines. Vou dar uma abordagem, vou dar uma introdução, só para, assim, se todo mundo quiser relembrar um pouquinho, e para quem não sabe também, a Multilayer Perceptor, ela é uma das redes mais convencionais, né? A gente tem aqui a figura de um neurônio, cada uma dessas bolinhas aqui significam neurônios, né? E eles estão organizados em camadas. A ideia básica é essa. Cada camada se conecta com outra camada por meio de pesos, que são esses Ws aí que a gente está vendo, né? A ideia é que cada neurônio de uma camada receba todas as informações dos neurônios da camada anterior, por meio da passagem dos pesos, ponderado, desculpa, pela passagem das entradas, ponderados pelos pesos. Aí, esse neurônio da camada atual vai fazer uma transformação não linear nos dados, né? E vai passar isso adiante, vai propagar a informação no sentido da esquerda para a direita, ali que a gente está vendo. Chegando no final, a gente dá a nossa saída da nossa rede, né? O treinamento dessa rede, ele é geralmente feito pelo algoritmo de backpropagation, né? Onde a gente visa minimizar aí uma função custo, né? E a gente faz isso utilizando o gradiente descendente, onde a gente deriva essa função custo, né? Em relação ao peso, para tentar diminuir o erro, né? Tá. Aqui, só complementando, né? Não necessariamente a gente vai ter uma só camada oculta, né? A gente pode ter N camadas ocultas aqui. Partindo, então, para a rede de base radial, né? O Radial Basis Function, aqui já é um pouco diferente da MLP, porque a MLP, ela não tem uma abordagem local nos dados, né? Ou seja, todos os dados influenciam na saída da rede. A RBF aqui, ela já é um pouco diferente, porque ela atua de uma forma mais local nos dados, né? Então, ela procura explorar mais o espaço de como estão organizados os dados do nosso dataset. Logo de cara, assim, na primeira parte, na primeira etapa dela, né? A ideia é que a gente faça uma clusterização dos dados, né? Para encontrar os centróides, né? E esses centróides, eles vão ser usados por esses neurônios RBF, né? Eles vão ser usados... De que forma? Eles vão representar essa letra Mi que vocês estão vendo aí. E eles vão ser, na verdade, eles vão funcionar como uma média de uma função kernel, que, no caso, seria uma função gaussiana. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? O nosso vetor de entrada lá, ele vai ter as coordenadas dele, e esse neurônio RBF, ele vai medir a similaridade entre o vetor de entrada e o nosso centróide, para cada um dos neurônios, né? E aí, o neurônio que tiver uma maior similaridade, vai disparar uma ativação maior, né? Que vai ser propagada ali para aqueles neurônios da saída ali, vermelhos, né? Por meio de pesos também. A ideia é que cada um... Na camada de saída dessa rede, a gente tenha um neurônio para cada saída, né? Para que a gente possa computar esse score. Então, cada classe vai ter o seu neurônio. Tá? Além desse Mi também, é possível regular a variância dessa gaussiana aí. Então, são dois parâmetros, na verdade, não só o Mi, mas também deve-se pensar também na variância, que vai achatar ou estreitar essa curva também. Somente entre a camada RBF e a saída que tem os pesos, né? E o treinamento desses pesos é feito de forma... Existem várias formas de se fazer, mas a mais convencional é pelo método dos mínimos quadrados, né? Como se fosse tratando uma regressão linear. Então, é uma regressão linear. E, por fim, terminando essa parte dos classificadores, base, tem a Extreme Learning Machines, né? Essa aqui já é um pouco mais ousada. A ideia dela é basicamente parecida com a MLP, tá? Só que aqui existe uma particularidade que somente os pesos que ligam a última camada ou a camada de saída é que vão ser treinados, né? O resto é inicializado de forma aleatória, mas não são treinados. Isso faz com que o treinamento seja muito rápido. Também talvez seja esse o nome Extreme Learning Machines, né? Eu acho que... Eu cheguei a dar uma olhadinha na justificativa para isso, né? Mas o fator da aleatoriedade, ele costuma ajudar bastante quando a gente está buscando diversidade, né? A gente vê isso também muito nas florestas, nas random forests, né? Que você tem toda aquela questão da aleatoriedade e no final dá um resultado sempre muito bom, às vezes. Aqui segue mais ou menos essa ideia. Só que a gente só treina a última camada. Por quê? Porque quando a gente faz a derivação da função custo, né? A gente tem... Usando o gradiente, por exemplo, a gente tem aquela questão do gradiente desvanecente. Então, quanto mais longe que eu estou da camada de saída, pior fica para distribuir o erro. Então, as camadas de... Os pesos que estão nas camadas mais próximas da entrada acabam sendo atualizadas de forma muito sutil. Então, ele busca otimizar essa dinâmica de atualizar os pesos tentando focar só na camada de saída. E essa função G segue a mesma proposta, né? Que é uma ponderação mais o bias ali e é feita uma ativação. Eu vi algumas implementações na internet já, né? E essa função G, ela costuma variar. Existem várias opções de você utilizar aí tanto a parte de sigmoide já vi também algumas implementações que usam RBF nessa camada. Então, assim, é bem aberto, né? E a gente, como a gente está lidando com a ideia de diversidade talvez a gente queira adicionar aqui então um fator de aleatoriedade para poder ver como se se comporta num comitê. O que me traz agora a falar dos comitês, então, né? Ou ensembles. A ideia, para quem até não viu a palestra da Fernanda que ela explicou muito legal lá é que o comitê, na verdade a gente faz o seguinte a gente pega classificadores base ou classificadores mais fracos, né? E tenta combinar eles de alguma forma para dar uma saída, né? Uma saída mais robusta de um sistema. Existem diferentes abordagens como o bagging, o boosting a parte de diversidade que a Fernanda explorou bastante na apresentação dela só que aqui a gente vai considerar só duas técnicas, né? a da Boost e a mistura de especialistas. Eu queria só também lembrar que existe aquele site Kaggle, né? E existem as competições lá de Machine Learning. Uma coisa legal também que vale comentar é que dessas competições muitas... Vez após vez o pessoal tem ganhado elas usando técnicas de comitês, né? Então é uma coisa bem interessante se explorar. O Ada Boost é uma dessas técnicas ele é um algoritmo que ele é baseado na ideia de a gente treinar os nossos modelos base, né? Em sequência. Então, assim, o próximo modelo que vai ser treinado depende do desempenho do anterior. Você tem uma sequência que você vai apresentando os dados para os classificadores subconjuntos de dados para os classificadores base, né? E vai vendo o desempenho deles. Nas amostras que eles erram muito a ideia é que elas apareçam com mais frequência para os próximos classificadores. No final, você tem vários classificadores especializados, né? Em diferentes partes dos dados. e a decisão é formada por voto majoritário com um peso para cada classificador. Então, cada classificador vai ter a sua importância também. Só para ilustrar mais ou menos essa ideia, né? Eu achei essa imagem aqui. Então, segue esse fluxo, né? Do primeiro modelo ele treina aí vai ser verificada a performance dele nos dados, né? E vai ser recalculado o peso de cada amostra ou a probabilidade de cada amostra. E assim vai sendo feito até o final. Ele vai ser treinado vai ser verificada essa fraqueza que ele chama que vai ver onde é o ponto fraco, né? Quais amostras são ruins para ele e essas amostras vão aparecer com mais frequência para o próximo, né? No final a gente tem uma ponderação aí do peso e a decisão de cada classificador individualmente. Essa técnica ela pode ser aplicada tanto para problemas de regressão quanto também de classificação. Só para exemplificar então essa ideia do Adabust, né? A gente tem aqui considera aqui, por exemplo árvores de decisão como classificadores base que é o mais convencional até de se fazer com Adabust, né? Então cada árvore de decisão vai fazer um corte aqui no espaço, né? Ou vai se especializar em uma parte dos dados e no final não mostra aqui na tabela mas no final imagina que a gente vai ter aqui como se fosse um mosaico aqui, né? Então os dados eles vão ser totalmente recortados aqui e a gente vai conseguir fazer decisões mais inteligentes e mais até robustas, né? E outra técnica a gente também vai utilizar aí da mistura de especialistas é a ideia da desculpa de ensemble é a ideia de mistura de especialistas onde aqui já fica um pouco mais diferente porque a gente tem a figura de um gerente agora, né? Diferente do Adabust que a gente vai treinando em sequência e a gente só está preocupado com a probabilidade de cada amostra aparecer para um modelo aqui a gente vai ser diferente aqui a gente vai ter o gerente que ele vai direcionar as amostras, né? E vai ponderar a importância também de cada especialista aqui também vale uma vantagem também, né? que aqui a gente está um pouco mais a gente está um pouco mais protegido de de overfitting e de de outliers também, né? porque se surgir novos dados ou novos ou dados que a gente não consegue classificar bem atualmente é só inserir um novo especialista e a gente consegue esperar que eles ele resolva o problema né? só para ilustrar então existem algumas outras abordagens de mistura de especialistas mas a mais geral é essa daqui então a gente tem um X que é a nossa entrada né? nós temos os os três aí modelos especialistas cada um vai produzir a sua saída e essa gating network é o nosso é o nosso gerente que eu falei né? aí ele vai produzir ele vai analisar a amostra que foi foi dada como entrada e vai dar esse G para cada um dos especialistas esse G na verdade significa a importância dele na hora de dar a decisão sobre aquela amostra né? vocês veem que tem uma somatória ali no canto que significa que todos os G você tem que somar um ou seja esse G ele tem até um caráter assim probabilístico né? essa essa gating network poderia ser por exemplo uma rede com uma saída softmax que vai dar esse G1 G2 G3 aí de acordo com cada especialista e no final é só feita uma soma ponderada ali de cada G pelo seu Y aí deve ser nessa figura deve representar um problema de regressão né? então só tem essa única saída aí né? a ideia aqui é que essa essa gating network ela é um pouco flexível então a gente consegue mudar essa ideia de como gerar os G's né? isso também a gente busca explorar no nosso trabalho também e aqui também justifica um pouco a gente usar diferentes diferentes tipos de modelos porque a gente vai poder conseguir entender como que cada um decide alguma coisa né? então até por isso que a gente tá tentando usar diferentes não seguir o convencional né? de usar um só tipo de classificador mas sim usar diferentes modelos de redes neurais aí e entrando no nosso trabalho né? explicado todo todo o conceito aí de uma forma bem breve né? a nossa hipótese é que a gente possa aplicar esses 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 conceitos de comitês pra tratar tanto a questão do tempo que eu falei que é necessário uma fatia de tempo considerável pra conseguir extrair informação de um comando né? mas também tratar a variabilidade que tem dos indivíduos que vão usar um BCI né? por exemplo no caso de um problema de imagética que você tem que imaginar um determinado movimento né? alguma coisa do tipo é constatado que um usuário ele pensa diferente de outro usuário pra mesma ação então eu penso de uma forma pra andar pra frente mas talvez outra pessoa pense de uma forma diferente isso tudo influencia né? então a ideia de se usar o comitê é justamente pra tentar tornar isso um pouco mais viável né? porque se não é como se cada usuário fosse um dataset diferente né? e a gente fica um pouco complicado de tratar isso desculpa os nossos dados que a gente tá estudando né? eles já foram colhidos e tudo mais eles são do paradigma da atenção seletiva né? então eu coloquei essa imagem aqui só pra exemplificar como que fica como que se como que é a natureza dos dados né? foi dado por um usuário determinado né? que ele olhasse pra tela e cada um desses quadriculados aí oscila em uma frequência diferente ele troca de cor em uma frequência diferente né? em hertz aí 12 hertz 20 30 e 15 e tem o estado estacionário também que seria o zero né? olhando pro meio pra alguma coisa que não oscila então quando ele consegue por mais que o nosso isso é uma frequência baixa então por mais que a gente não consiga visualizar isso né? o nosso cérebro consegue interpretar que a gente tá olhando pra uma frequência que tá oscilando né? e isso pode se transformar num comando de alguma coisa de uma de uma BCI né? então o nosso o nosso dataset ele segue essa ideia né? e ele tá classificado de forma em diferentes taxas de de frequência aí de 0 10 11 12 13 né? o nosso o o aparelho que foi que usou pra captar esses dados ele possui uma taxa de de amostragem de 256 hertz por segundo né? ou seja né? a cada um segundo de amostra a cada um segundo que a gente coleta do usuário então tem 256 valores ali né? e a gente fatiou essa essa série em 2 e 3 segundos para tentar fazer uma classificação né? outra coisa que a gente também está comparando é a ideia de transformar o tempo os dados que estão no domínio do tempo passando ele para o domínio da frequência por meio do do FFT né? que é a transformada de Fourier e aí esses dados eles vão para somente 128 atributos mais a classe né? e uma outra possibilidade para trabalhar também com o domínio do tempo é a gente tirar o coeficiente de correlação entre essas amostras de 2 ou 3 segundos com o sinal puro da classe que seria por exemplo 10 o sinal de um de um cosseno ou seno de 10 hertz ou 13 hertz e fazer essa comparação para ver o quanto eles se assimilam de cada classe né? aqui só para dar um exemplo então na parte da esquerda nós temos duas amostras aqui no domínio do tempo né? e na direita é o é o é o os dados transformados ali pela transformada de Fourier no domínio da frequência né? a gente espera que os classificadores eles consigam no domínio do tempo identificar a informação que está contida nesses picos né? o vermelho e o azul indicam classes diferentes e na parte da direita a gente espera que ele consiga identificar o padrão de oscilação de toda todas as amostras ainda 128 amostras a gente fez alguns experimentos iniciais né? só considerando primeiro os 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 classificadores base né? para um único usuário para ver como que isso se comporta a RBF ainda está em fase de implementação então como eu falei a gente está numa etapa de desenvolvimento mesmo né? não estamos tão avançados igual a Fernanda ainda mas a gente já está caminhando deu para perceber então que a curácia aqui dos classificadores é muito ainda não consegue ser tão bom no domínio do tempo pelo menos para esse dataset e para esses classificadores não é uma boa escolha né? já o dado transformado no domínio da frequência a gente vê que tem informação relevante né? chegando a bater ali os 80 os 80% como a MLP né? e também a gente consegue perceber comparando os dois tipos de dados né? que quanto maior o tempo a maior fatia que a gente tem mais fácil fica de conseguir extrair informação né? o desempenho acaba melhorando um pouco os nossos próximos passos então envolvem terminar de implementar tanto os comitês quanto a RBF né? a gente vai realizar um experimento a gente vai tentar fazer comparação para todos os usuários e tentar tirar uma análise disso e se tiver tempo hábil a gente vai tentar fazer aquela modificação na gate network de uma forma que a gente consiga clusterizar os dados de outra forma né? para poder fazer com que seja mais fácil gerir aqueles g's lá né? e tentar também usar tipos de redes neurais que trabalham bem no domínio do tempo né? por exemplo a LSTM essas são as mídias que foram usadas na apresentação e é isso aí muito obrigado Henrique foi muito legal essa apresentação gostei bastante Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar? Pode ficar à vontade para desbloquear o microfone ou se tiver vergonha também de falar vocês podem colocar no chatzinho O Elton acho que perguntou aqui alguma coisa Isso deixa eu ler aqui para você Olá Henrique muito obrigado pela apresentação foi muito esclarecedora porém fiquei com uma dúvida você comentou que o tempo de processamento da informação captada do cérebro impacta no projeto por exemplo de um jogo atualmente qual é o tempo entre a coleta de dados da interface e a interpretação desses dados? Olha então o tempo na verdade acho que o tempo de coleta que ele quis dizer é o tamanho da fatia que a gente tem que considerar né? O coleta acho que ela é feita em tempo real pelos EGs só que o problema é que além da coleta você tem que processar essa informação só que a gente precisa esperar um certo tempo para o usuário conseguir pensar naquele sinal que ele quer dar e esse tempo é maior do que 3 segundos né? e é por isso que a gente está tentando usar o comitê para poder tentar transformar isso num tempo menor né? por isso que eu até falei no caso de um jogo às vezes questão de um segundo se for um jogo por exemplo de tiro alguma coisa assim tipo um segundo é muita coisa então a interpretação desses dados acontece mas assim leva segundos na questão de tempo pequeno é uma coisa usada você usar poucos segundos para tentar transformar isso num comando você viu ali que é algo rápido só que não tão rápido quanto uma aplicação de tempo real né? é porque ainda está como eu falei está engatinhando ainda essa ideia de transformar aplicações online que a gente fala em tempo real e no caso você está aplicando isso você está usando o GPU? não na verdade eu estou usando o Scikit-Learn ele não tem suporte para GPU que talvez fosse uma abordagem interessante para resolver esse problema né? eu vou até anotar aqui isso e mais para frente a gente vai inclusive a ideia né Henrique seria usar datasets aí não só de um único usuário né? tentar generalizar isso para vários usuários e aí o tamanho do dataset aumenta consideravelmente ali né Henrique? é isso a ideia de usar um GPU né? a gente já está cogitando isso mas por enquanto a gente está analisando o desempenho dos classificadores individuais né? sim perfeito e aí aparentemente né? pelos resultados né? usando os dados no domínio da frequência a gente consegue ver pelo menos o Ensemble valeria a pena né? já no caso em que a gente tem uma fatia ali de dois segundos né? e só isso aí já parece que a gente consegue fazer algo interessante talvez usar o comitê nesse caso né? pode nos ajudar aí tentando justamente né? diminuir o tempo de aquisição né? então quem sabe ali né? usando dois segundos a gente já conseguiria fazer a classificação né? é no caso por exemplo do domínio do tempo que a gente teve ali uma faixa de 20% já não seria tão interessante usar o comitê porque por exemplo no caso do Adabust ele por si só já exige que o classificador base tenha pelo menos 50% de acurácia né? ou seja que ele seja melhor pelo menos que um chute aleatório então por isso que a gente também está tentando trabalhar essas alternativas aí tem uma segunda pergunta aqui do Bruno Aristimunha ele fala olá Henrique excelente apresentação estou entendendo que você usou esse dataset de uma competição de BCI do Cagle né? qual é o estado da arte nesse dataset? vocês estão pensando também em transferência de aprendizado? na verdade são duas perguntas aqui né? então primeiro se tem algum baseline para esse dataset que você usou e como que a sua abordagem se compara com baseline e se vocês estão cogitando testar transferência de aprendizado né? transferir de um domínio para outro ah legal Bruno na verdade esse dataset ele não é de uma competição né? ele foi colhido através de um projeto também de doutorado de uma pessoa da Unicamp e a gente está usando os dados que ele disponibilizou para a gente é o que eu acho que as competições foi quando eu falei do da ideia de se usar comitê né? o Cagle lá ele tem as competições lá e você pode assim se você entrar lá você vê que tem vários que usam o tal do Extreme Gradient Boosting né? o Gradient Boosting e eles são os maiores vencedores isso que eu quis dizer a ideia de fazer o Transfer Learning eu não sei não sei como que eu faria isso porque eu estou considerando um tipo de comitê diferenciado né? a gente na verdade a gente está como eu falei a ideia base é trabalhar com as a ideia base de um comitê é trabalhar com classificadores mais simples que nem o caso de árvore de decisão aqui a gente já está fazendo uma coisa bem peculiar bem diferente mas assim posso tentar ver trabalhos que também foram usados com esse dataset para ver o que daria para aproveitar em termos de Transfer Learning de rede neural só complementando a pergunta do Bruno né? os melhores resultados que a gente tem nesse dataset né? justamente usando nessa etapa de pré-processamento né? os dados da transformada de Fourier igual o Henrique está fazendo e como classificador ali usar a Support Vector Machine né? as SVMs foi o que deu o melhor resultado né? Mas com o uso que a gente está fazendo da MLP a gente já está batendo o resultado anterior né? que foi alcançado pela SVM legal mas alguém tem algum comentário alguma pergunta? acho que não nem mais? pois é o pessoal está envergonhado hoje ah uma coisa que eu também não acabei não falando durante a apresentação né? é que a gente está fazendo aqui um uso de três tipos de classificadores só que a gente assim vai começar pela pela forma mais a premissa mais básica né? de alternar mesmo entre eles em cada rodada ali da classificação mas aí quando eu vi a apresentação da Fernanda na semana retrasada achei bem interessante poder comparar por isso até pedi o e-mail dela lá para tentar comparar como ficaria o desempenho de um classificador que tem uma heurística por trás ali né? que é o dela comparado com só a gente alternar ali o tipo de classificação acho que essa é uma ideia que pode ser bem legal de implementar aqui também esse tipo de dado pode ser pode ser uma boa você marcar uma reunião até com ela e com o Thiago para tentar conversar talvez saia um trabalho em conjunto né? né? que é benéfico para ambos o Thiago está aqui também ele quer comentar alguma coisa? Ah sim não sei se a Fernanda já te respondeu mas ela ia entrar em contato com você para dar continuidade na conversa mas eu acho que é uma boa ideia assim explorar uma outra técnica focada em diversidade é interessante que os classificadores que você usa eles eles são bem flexíveis né? então eles tem uma variância alta então isso é bom para as técnicas de ensemble que você está planejando usar acho que vai ser difícil de bater vai ser interessante legal muito bem ninguém tem mais nenhuma pergunta ou comentário? última chance acho que não então agradeço novamente Henrique agradeço o Denis também pela participação então novamente só lembrando que essa apresentação depois vai ficar gravada e publicada no canal do laboratório no YouTube depois eu passo o link para todos daqui a 15 dias a gente retoma com uma apresentação ou do professor Paulo Pizzani ou de algum aluno dele sobre biometria ou algo do tipo e é isso então agradeço novamente agradeço a participação de todos e até a próxima muito obrigado a todos obrigado Fabrício obrigado a todos a todos e aí o